É o fai ou detona na divulgação? Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro a saudade Não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção